Na verdade, hoje vai ser a primeira vez que eu quero dizer a você que eu não gostaria de estar apresentando essa edição do Balan Geral pra dar essa notícia ou não? Pra dar essa notícia ou não? Falei com o meu diretor quando eu cheguei. Olha, ele sempre se encontra comigo ali no corredor, a gente se cumprimenta, aí ele passa algumas coisas, vou na edição, vejo o que tem de destaque no jornal, converso com alguns repórteres, o que você fez hoje, o que você não fez, mas hoje ele passou por mim já cabisbaixo. Eu já vi de longe, falei, tem um trem certo, tem um trem errado que não tá certo. Porque eu não sou de ficar olhando notícias, negócio não. Acabou o jornal, eu ligo minha vida em outra coisa. E eu falei pra ele, essa notícia eu queria dar não. Sinceramente, mas vamos ao ofício, a responsabilidade do profissional que tem que estar aqui pra falar, pra falar o que acontece. E é uma realidade, infelizmente, nua e crua que salta aos nossos olhos. A gente começa o balão geral repercutindo crimes em família em governador Valadares. É, um deles foi registrado no nosso querido bairro de Lourdes, né? Gente, nesse bairro de Lourdes, um filho matou a mãe com mais de 30 golpes de faca depois de um surto psicótico. De acordo com as informações, foi o próprio filho quem acionou a polícia militar na manhã dessa quinta-feira pra contar sobre o crime. Olha se não é uma história extremamente chocante pra todos nós. A reportagem tá aqui. Pode balançar. O dia para uma família do bairro de Lourdes, em governador Valadares, começou de forma trágica. E esta casa, situada em uma das ruas mais movimentadas do bairro, a Marechal Floriano, foi o cenário da morte de Laide Fonseca Amaral, de 79 anos. O filho dela, de 51, é o principal suspeito do crime. Segundo as apurações da polícia militar, mãe e filho moravam na mesma casa. E durante o surto psicótico, o homem pegou uma faca e gopeou a idosa dentro do quarto dela. Ainda de acordo com a PM, foi o próprio suspeito quem acionou os militares. Esse autor, ele já passava por um tratamento psicológico, né? Já teve outros surtos, tomava medicação regular, a família sabia. Mas o fator importante, né? A mãe não desistiu dele. Pelejou com ele até o último momento e foi acompanhando ele. Ele mesmo, acabei de conversar com ele, me explicou que na noite de ontem ele tava se sentindo mal, se sentindo ansioso, chegou a falar com ela que tava sentindo desejo de matar ela e que isso poderia ocorrer. Ela, como uma boa mãe que foi, pegou na mão dele, fizeram oração. Ela pediu pra poder tirar essa maldade do coração dele. Infelizmente, ele falou que depois disso, depois de ter orado com ela, ele foi pra cama dele e não conseguiu dormir. Aí aquele sentimento foi tomando ele de ansiedade, ele se apossou de uma faca e consumiu com a vida da mãe dele. Ela tava no local do fato, no quarto dela. E ele atendeu, ele mesmo ligou pra polícia, atendeu a polícia tranquilamente, não esboçou a reação, explicou como aconteceu e falou que tava arrependido, mas que tinha acontecido. Não tava violento, nós fizemos a prisão dele dentro daquilo que é previsto, isolamos o local e liberamos a casa pra família depois da perícia. De acordo com a polícia militar, essa faca de cozinha teria sido utilizada no crime e que após atingir a mulher por cerca de 30 vezes, o suspeito teria lavado a faca. O homem foi encaminhado para a delegacia civil da cidade. Lógico que ele vai passar por uma entrevista criminológica, pra saber se realmente, no momento do fato, ele tava ou não, né, em surto psicótico, mas mesmo assim, atualmente, a nossa sociedade está doente, né, por conta das pressões de trabalho, muito consumo de rede social, então é preciso a gente refletir isso aí, pra tentar melhorar como pessoa e ajudar, né, até a polícia militar a não ter que divulgar, a não ter que estar participando desse tipo de situação. A perícia da polícia civil esteve no local e realizou todos os trabalhos. O corpo de Laide foi encaminhado ao IML de Valadares. Com base no caso e como forma de prevenção, a APM deixa uma orientação para as famílias que têm alguma pessoa, que sofre de problemas psicológicos. A gente orienta as pessoas a não deixar faca, não deixar objetos pontiagudos, né, que possam servir de arma pra pessoa cometer um crime ou cometer contra ela mesma. É igual criança, né, a gente não deixa faca ao câncer de criança, não deixa gaveta aberta, não deixa gás ligado. Quando a gente tem uma pessoa com problema psicológico em casa, a gente também tem que adotar isso. Mas eu entendo que essa mãe, quando ela ficou sabendo dessa informação, ela pensou com o coração, falou assim, não, meu filho não quer fazer isso. Ele tá com problema. E ela procurou, dentro do crédulo dela, né, tentar um auxílio espiritual. Mas ela teve a chance, né, de perdoar ele e de confiar em Deus pra poder acolher e evitar que a situação acontecesse. Gente, que tristeza, né? A tristeza generalizada, né? Começa por mim aqui, que falei que não queria estar apresentando essa notícia. Passa pelo Miguel, que não queria estar reportando isso. Lamonier tá ali no canto, né, sem olhar. Nossa edição Todo Mundo Triste. E o Tenente Otávio, né, que foi atender a ocorrência, né, juntamente com os demais pares. E tem um momento que ele chora. Mas ele fala uma frase, na penúltima participação dele aqui, na penúltima, a gente chama na TV de sonora, né. Se você puder voltar, a penúltima sonora dele, quando ele fala que a sociedade está doente. Ele fala que as famílias estão em crise, a sociedade está doente. Ele cita uma coisa que a gente tem estudado na pesquisa em comunicação, que esse boom de informação, de internet, de rede social, de acesso a diversas coisas através da tecnologia, é um boom que está acontecendo aí, né. Essa chamada Revolução 4.0 é a Revolução Tecnológica, né. É a tecnologia. É o homem querendo virar máquina. E a máquina fazendo o papel do homem. É a gente com o corpo de homem, mas com a mente de máquina. A nossa mente não para. Não para. É o tempo todo. Mostramos outra matéria aqui sobre a quantidade de tempo que a pessoa fica na rede social. Isso é um assunto só dessa ocorrência. Põe a fala dele sobre a sociedade aqui para mim, que dessa. Lógico que ele vai passar por uma entrevista criminológica, para saber se realmente, no momento do fato, ele estava ou não, né, em surto psicótico. Mas mesmo assim, atualmente, a nossa sociedade está doente, né, por conta das pressões de trabalho, muito consumo de rede social. Então é preciso a gente refletir isso aí para tentar melhorar como pessoa e ajudar, né, até a polícia militar a não ter que divulgar, a não ter que estar participando desse tipo de situação. Viu aí? Viu aí? E o mais legal da frase dele é ele falar a nossa sociedade. Porque ele não falou a sociedade se excluindo. Ele disse a nossa. Porque é nós que estamos nessa sociedade aí. Isso é uma parte da ocorrência. A segunda parte é a questão do surto psicótico. Eu não sou especialista em psicologia e muito menos em psiquiatria. Então eu não sei nada sobre o comportamento da mente humana. Já estudei isso em medicina legal. Sei que a mente humana tem umas nuances terríveis. Sobre o surto psicótico, somente um profissional habilitado pela justiça vai ser requisitado pelo juiz para fazer esse exame. Não sei se vai ser chamado de exame pericial, mas vai ser uma entrevista. Essa entrevista é que vai definir se houve ou não um surto psicótico, em que nível estava, né? Se tinha algum registro de acompanhamento dele em algum organismo do governo, seja ele municipal, estadual ou federal, se tem algum psicólogo ou psiquiatra que já o atendia, se tomava algum remédio ou não, como é que era a questão do receituário, a frequência do uso dessa química no organismo para conter qualquer distúrbio mediante diagnóstico médico. Tudo isso é lá na justiça. O delegado quando chega, os investigadores quando chegam, perito fazendo as fotos, e a polícia militar chegou numa cena terrível, porque o próprio homem ligou para a polícia de manhã, informou o que tinha acontecido, e ele tranquilamente, não estava agressivo, como disse aqui o tenente, o Otávio, e ele contou passo a passo, né? De como aconteceu tudo. E é, você consegue voltar para mim, Dez, por favor? O momento em que o policial conta que a mamãe dele ora com ele. Ora com ele, porque ele conta, né? Desse devaneio que está na mente dele, e a mamãe dele ora com ele, né? Me veio aqui, a mente, a imagem da minha mãe orando comigo, quando eu era criança. Quer dizer, então, se eu chegar na casa da minha mãe agora, e pedir a minha mãe para orar por mim, ela vai orar com aquela mesma fé que ela me educou quando eu estava ali, na minha tenra idade, começando a engatear, dar os primeiros passos, a falar as primeiras palavras, a aprender a cantar três palavrinhas só, e eu aprendi de cor, Deus é amor. A mãe ainda orou com ele, né? Roda para a gente aqui, por favor, Dez. Esse autor, ele já passava para um tratamento psicológico, né? Já teve outros surtos, tomava medicação regular, a família sabia, mas o fator importante, né? A mãe não desistiu dele. Pelejou com ele até o último momento e foi acompanhando ele. Ele mesmo, eu acabei de conversar com ele, ele me explicou que na noite de ontem ele estava se sentindo mal, estava se sentindo ansioso, chegou a falar com ela que estava sentindo desejo de matar ela e que isso poderia ocorrer. Ela, como uma boa mãe que foi, pegou na mão dele, fizeram oração, ela pediu para poder tirar essa maldade do coração dele. Infelizmente, ele falou que depois disso, depois de ter orado com ela, ele foi para a cama dele, não conseguiu dormir. Aí aquele sentimento foi tomando ele de ansiedade, ele se apossou de uma faca e consumiu com a vida da mãe dele. Ela estava... Meu Deus! É trágico, né? A gente não tem muito o que falar, sabe? Machuca realmente a gente. É, machuca a gente. Machuca, me machuca muito. Deixa eu só aproveitar aqui, enquanto nós estamos falando dessa ocorrência pesada que cabe à justiça definir aí o que será feito desse filho, né? E os demais familiares devem estar muito desapontados naturalmente com tudo isso, né? Perde a mãe dessa forma e o irmão, né? Que é o próprio autor da morte da mãe, né? Que tristeza. Mas eu quero aproveitar esse momento aqui para pedir a você que está acompanhando o Balan Geral, eu não sei se sua mamãe tem um WhatsApp ou se ela tem um telefone fixo. Liga para sua mamãe agora, manda mensagem do WhatsApp agora. Até a equipe aqui, viu, equipe? Todo mundo da equipe aí, ó. Manda mensagem agora para sua mamãe lá. Faça uma declaração de amor para ela. Não é só dia das mães que a gente fala isso, não. Fala para ela, ô mãe, nós estamos acompanhando aqui uma notícia terrível aqui. A senhora continue orando por mim que eu vou continuar orando para a senhora. Dentro da sua fé, do seu credo. e declara a palavra de amor para sua mãe, faça isso aí agora, hein? Porque não está fácil, não. Não está fácil, não. É.